O patista faz aquilo que sabe fazer, o palco é todo teu. Vamos aí. Já competi, já atuei em público algumas vezes, sim, em espetáculos, de escolas. Eu ouvia música, eu queria dançar e isto acontecia. Eu fazia as minhas coreografias para aí aos 7 a 8 anos. Havia almoço, ou jantares de família em Natal e estava eu a dançar para toda a gente. Comecei a dançar por volta dos meus 10, 12 anos, nas danças urbanas. Depois, mais tarde, comecei a fazer também um bocado contemporâneo. Eu próprio comecei a dar aulas mais pelos 16 anos. Entretanto, fui para a faculdade, fiz algumas formações lá fora e pronto, e tenho tentado manter a dança na minha vida. Eu estou no último ano de medicina agora. É possível ter uma formação académica e ao mesmo tempo uma formação artística e que não temos que escolher. Claro que isso exige sacrifício e, acima de tudo, gostar muito daquilo que fazemos. E até agora está a resultar. Boa sorte, João. Boa sorte, João. In these waters But I can't bring myself To swim when I am drowning In this silence, baby Let me in Go easy Help me, baby I was still a child Didn't get the chance to Feel the world around me I had no time to choose What I chose to do I had good intentions In the highest hopes But I know right now That probably doesn't even show To go easy On me I'm so light, I'm so light I liked it I really liked it I like dancing You can make it all a wish if you want to You can make it all a wish if you want to I'm so alive I'm so light I'm so light I like it 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 Do you With a I like it I like it I like it pensar também que estou a representar algo com quem com que as pessoas possam identificar, ou seja que esta mensagem não é só minha que possa ser um bocadinho das pessoas que veem esta ecografia ou esta atuação, também foi nisso que eu pensei não, mas todos passamos por isso o Manuel ainda há pouco tempo me disse ah, eu pensei a ser jurado ou super-herói pronto, ficou jurado ele gostava de andar pelas ruas de Lisboa a combater o crime eu também acho que ele é os dois eu também acho que sim ó João, eu achei a tua atuação muito, muito interessante a tua entrega é pá, eu gostei, há atuações que às vezes são mais técnicas, mas há outras que nos tocou mais, esta teve qualquer coisa que me tocou, eu gostei imenso olha, posso já votar, posso já votar para não perder tempo o meu voto é sim muito obrigado, muito obrigado meu voto é sim obrigado para o nosso Dancing Doctor sim sim obrigado, muito obrigado sim, Manuel prestígio, já está na próxima o meu voto é sim, João muito obrigada muito obrigado muito obrigado muito obrigado 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 Aquele momento de tirar a gravata, mexeu comigo. O que é que a sociedade espera de mim? O que é que eu quero? Dancing Doctor! Já ganhaste o novo título! Já ganhei. Não é? Mas esse momento eu senti o mesmo e tu também tivesse de fazer essa escolha. Qual escolha? O que é que a sociedade espera de mim e o que é que eu quero fazer. Missão cumprida! Missão cumprida, completamente. O Got Talent também lhe assenta muito bem, Beatriz. Mas, inglês, até à próxima fase. Por aqui, manos! Adeus!